Olá pessoal, tudo bom pessoal? Muito bem, aqui é o André Corrêa, seu consultor da revenda de gás independente. Ó, quero lembrar, mandar um alô, já estou chegando a 10 alunos lá no treinamento, no módulo. Pessoal, esse treinamento, essa consultoria, são 8 módulos. Não é exclusivo para quem quer entrar nesse negócio, é também para você que está nesse negócio. Já está nesse negócio, não consegue sair da inércia, não consegue escalar seu negócio, tem funcionar mais do que precisa ou tem menos funcionado, quer expandir, não sabe como, não sabe qual o melhor anúncio, qual o melhor brinde a se fazer, onde comprar, se tornar independente. Pessoal, vá no link aí, me chama, faça o treinamento, é muito barato, é só R$12,19, você vai ter um consultorio top, diretamente comigo pelo whatsapp também. São 8 módulos e você vai falar direto comigo. Vou responder hoje a questão aqui do buiú do gás, o buiú do gás, vou responder a questão dele, buiú do gás. Quer dizer que eu tenho um consultorio, buiú do gás, você já é meu cliente? Já faz consultoria comigo? Não vi seu nome lá, buiú do gás. Então, deixa nos comentários suas dúvidas que eu irei trazer no próximo vídeo. E na descrição do vídeo, de todos os vídeos, pessoal, tem uma playlist com todas as questões que eu já respondi. Com certeza pode ter sido a sua também. Combinado? Então, bora para a questão. Buiú do gás? Bom dia, gostaria de uma informação. Vi recentemente alguns depósitos de gás coberto. Queria saber se tem algumas regras específicas para poder cobrir a área de armazenamento. Meu amigo buiú do gás. Pessoal, isso aí é ilegal. Se você for lá puxar, puxa aí no Google, ANP, regulamentações. É proibido fazer cobertura em depósito de gás. Você nunca viu uma distribuidora, uma distribuidora que fornece para você ou uma distribuidora que seja coberta. É extremamente proibido, porque é impossível você ficar 100% sem ter algum ou outro vasilhame com vazamento. Por isso é recomendado que você faça a vistoria. Isso aí é diário. Você está andando, sondando, passando bucha com sabão detergente. Porque quando você arranca o bujão do cliente, ele chega lá, está muito tempo em uma posição de trava e fica vazando um pouquinho de gás. Aí você vai com a chave de fenda, reaperta, ou bate com pressão, para que ele pina entrar e sair. Ele volta. Então, sempre está vazando. Se você tiver um recipiente fechado, provavelmente esse cara aí não teve historinha do bombeiro não. O bombeiro não aprova em portes alguma isso aí. Como é que um produto inflamável, que é represado, qualquer fagulha, até um interruptor que você bater aí, que gerou uma fagulha, depende da quantidade de gás que esteja ali, é uma explosão aí. É uma bomba relógio. Não pode, em portes alguma, você armazenar, vasilhando grandes volumes de gás em recipiente fechado. André, o cara só fez a cobertura, mas as laterais são abertas. Meu amigo, na legislação não permite cobertura em depósito de gás. Você pode usar grade. A grade é toda perfurada. Grade pode. Mas cobertura, lá nas regulamentações, quando eu li lá, quando eu estava abrindo meu depósito, eu não vi isso lá. Eu vi proibição. Não pode manter vasilhame grande volume em locais fechados. Por que ele já foi desvinculado, antigamente vendia gás em supermercado, eles armazenavam isso lá no depósito junto com as mercadorias. Por que que já desvincularam isso? Criaram normas específicas para distribuidora de gás, revenda de gás, justamente para evitar acidente. Se você tiver um vazamento de gás, lá não tem como evitar. Você vai ter um ou outro bujão vazando gás, você recebe uma carga com 300 bujão, como é o meu caso, né? E você, lá no meio, você encontra vasilhame com pequenos fogos, né? E aí, o que é que você faz? Você vai e manda ele como destoca. Você emite uma nota como destoca e eles trocam para você. E esse gás mesmo vai ficar vazando o tempo todo. Você tem que fazer o que é recomendação, o que é que o bombeiro diz que eu tenho que fazer no caso desse. Que eu não posso só o dará, você é louco? Não pode, pode, é alguma. Eu tenho que fazer um círculo com a caneta azul ou preta que destaque. Coloca uma seta vazando e colocar ele isolado. Por isso que tem uma, na plataforma Cláss 3, tem a parte do vazio vazio e tem a parte dos vasilhames cheio. No meio, ele sempre só no espaço. Você deixa ele ali naquele meio e ele vai estar sempre vazando, 24 horas. Até esvasear. Porque a destoca não é imediata não, é na próxima recarga sua. Ele fica ali vazando, isso aí é normal. Imagina se for um ambiente fechado, sem circulação de ar. Aqui vai estar represado ali, ué. Aí é uma bomba relógio. Isso aí não é permitido. Provavelmente esse cara não é cadastrado, não é, não tem liberação da ANP nem de corpo bombeiro. Porque eu tenho certeza que meus amigos dos bombeiros aí, eles trabalham em cima da risca. Os caras andam com a treina quando vai lá de você. E eu perdi mais de 100 bujão, né? Na minha revenda, eu poderia ter 480, tem 360. Por causa de 30 centímetros, meu amigo. Por causa de 30 centímetros, porque a expansão, no caso de incêndio, tem que ter tantos de expansão. Ao todo mundo chica, se pegar fogo, lugar de explosão, pegar fogo, vá ativo, para cima. Entendeu? O cálculo deles é isso. Porque nós mexemos com produtos inflamados. Se acontecer alguma coisa, o que vai fazer? Ele não vai expandir, atingindo os vizinhos. Ele bate no muro e a tensão ser jogada para cima. Se está coberto, aí como é que fica isso? Você entendeu a lógica? Então, é proibido. Até mais. Deixa a dúvida aqui, que eu trarei em um próximo vídeo.